Dia perfeito, para na espina e diz goodbye E aqui é uma nuvem, don't you really have a good Vida flor, me disse você é um amor E disse algo que entendia, era isso que eu sentia E me falou, seus romances, que quando tem se afrontar Ela vai me afrontar, eu realmente não creio Que divina flor, o candalho esteja cheio Baby, cheeses, que se cheeses E que também vai se guardar, para quando cada palco chegar Mas o que é isso? Um bilhete? Se você quer vê-la viva, siga para o prédio F Mas se não quer vê-la morta, vá para onde a música acontece Mas o que é que eu vou fazer agora? Vou lá salvar essa guria De nada, partiu o lauzinho Já sei o que eu vou fazer Aham Acelera Fábio, acho que eu me esqueci do dia que negou um pão de queijo E ainda me trocou pela Vivian Ela nem é o bicho Tá cara, vamos resolver isso aqui agora Mas deixa a Vivian fora disso Fábio, acho que eu me esqueci do dia Eu sempre soube que tu venceria aquele Megazord, Fábio Fábio, acho que eu me esqueci do dia